Oi, oi, oi! É aqui, Calmas Bruce, nós vamos jogar Dead Space. Vamos ver, né? Um teste. E as mãos estão na frente, é... E esse aqui ficou difícil. Vamos dormir. Vamos lá, hein? EA, é um jogado. Ah, tá rolando? Tá rolando o quê? Tem uma estação espacial que tá em distress, que tá pedindo socorro, olha lá. E eu sou o Isaac Clarke. Tem a Kendra Daniels e o Zach Raymond. Muito bem. E ali a gente vai encontrar um minerador. Isaac, me ajuda. Eu queria que eu pudesse falar com você. Não, essa é a minha coisa. Eu estou desculpa. Eu estou desculpa sobre tudo. Eu gostaria que eu pudesse... alguém... Eu estou desculpa aqui. Eu não acredito o que está acontecendo. É estranho. É uma coisa pequena. É estranho. É estranho. É estranho. Não se preocupe, nós estamos quase lá. Você será capaz de olhar ela depois que nós estamos em portão. Parece que você tem muita coisa para fazer. Ok, todos. Nós estamos aqui. Nós estamos agora. Nós estamos nos órbitos agora. Atos, senhoras e o que está acontecendo agora? Há um problema sobre aquela pedaço de fogo. O que é? É uma empresa lucrativa, senhora Daniels. O que é um minuto? O que é um minuto? Coleco, silicone, osmium... Agora, onde está ela? É lá ela. Nós temos contato visual. Então isso é Ishimura Impressionante A USG Ishimura O maior planeta de sua classe E parece que já está comprando o cork Por que é tudo escuro? Eu não vejo nenhuma luz de cor Corporal, nos levam em perto e os saíram E deixem claro daquele campo de debilidade Nós estamos aqui para fixar o seu navio Não o outro lado USG Ishimura Esse é o equipe de emergência do USG Kelyon Respondendo a sua chamada de distração Come in, Ishimura Você vai precisar reduzir o sinal Se o poder é baixo Sim, nós sabemos O sinal é mais Mais Nunca ouviu de um total de comunicação Em uma dessas coisas Você pensaria que com 1,000 pessoas Alguém vai pegar o telefone O que é isso? Isso é um bústado Array como nós pensamos Parece que eles têm problemas com o seu encoder Você nos derrubar e Isaac E eu posso fixar 48 horas max Ok, você é a senhora Vamos nos em Vamos ver o que alguém precisa fixar Gravidade tethers engaged Automatic docking procedimentos a go O que é? Sir, o autodoc O que? O que você está pensando? Você está tentando nos matá-los? Eu só salvamos as minhas as minhas Daniels. Se nós tivéssemos a essa velocidade e distância, nós tivéssemos em cima da Ishimura. Agora, se sentiremos. Vamos lá para o trabalho. Corporal, report. Eu não estou recebendo o port-booster, e nós perdemos a camis e autopilotação. Isso vai levar um tempo para fazer. Ok, vamos ter mais de uma mão de uma mão do Flak Deck para ajudar. Muito bem. E aí está me apresentando os jogos mais bem aclamados da época. Eu acho que ele é de 08, não sei se eu não lembro. E ele não tem hood. Está nas costas ali a minha barra de... Use run to move quickly. Olha, olha, olha. Eu vou correr. Mais... Elebrante. Então... Elebrante. 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 O que é isso? Estou completo. Estou aqui. 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 Eu não consigo ir embora Parece que todo mundo estava tentando se arrumar em uma hora Uhum Deve haver uma detação de segurança aqui Sim, não há ninguém aqui Não há ninguém aqui Eu não posso pegar nenhum transmissão A hola-lubu sangue Olha, se nós todos cooperarmos, nós podemos descobrir isso muito mais rápido. Vamos pegar o computador, Isaac. Ah, hum, hum. Muito bem. Nada disso. Loads of damage report. O que foi isso? Automatico de quarentena deve ter entrado quando o sistema de filtro de filtro de volta. Todos relaxam. O que foi isso? Você ouviu isso? Não sei. O que foi isso? Não sei, algo está em um quarto com nós. Jesus! Open fire! Open fire! Fim da força! 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 Isaac! Fim da força! A porta está fechada! Fim da força! O que foi isso? Fim da força! 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 Ah tá, vamos pra dentro Ah, eu tenho que picar aqui E aqui, 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 um riso? Tá vendo isso na piscina? Eu não vou, é ele tu, fire, reload Use melee to knock back an enemy for a fight Now I got the. I think it's more bad I got the. I got the. It's better I got it I got the. I'm so scared O que é isso? O que é isso? O que é isso? Como é que dá um reload? Eu vou precisar Não é isso Não é isso Não é aqui Não é aqui Não é isso Manu Super barulho Tudo bem Tudo bem Ae As costas Muito bem Ae 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 Vou matar, vou matar porra no chão Vou salvar já Vou puxar o deck Esse é o Benson, de engenharia de trama Nós pensamos que nós conseguimos isso O Smith matou um Escute, esqueça de lutar no corpo Você tem que cortar as limpas Pegue um corte de qualquer coisa assim Corta-los! Não é pra tirar É pra você não gastar bala É pra cortar os membros Como ele está ensinando é que é pra cortar os membros Todos os membros Passa-los Isaac, se preocupe Eles não funcionaram Vai para os membros Desmembre-las Esse deveria fazer o trabalho Conserve a alvo Desmembre os membros E fazendo as emissoras do corpo Que é Desmembrar Desmembrar o cavoco Do barco A CIDADE NO BRASIL 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 E a gente volta com mais um episódio de Dead Space, vamos ver aqui a carinha do Isaac. E a gente volta com mais um episódio de Dead Space com o Calvus Bruce, até mais, bye bye, see you later, tchau.